A verdade é que seu negócio é parte de quem você é. Ele tem o seu perfume, mesmo quando você não está lá. Ele tem as suas ideias, mesmo quando você não está lá. Ele tem a sua presença, mesmo quando você não está lá. E será que isso está claro? Você acha que se você vendesse seu pet shop e mudasse de dono, os clientes perceberiam? Que mudou de dono? E como ele perceberia isso? Que perfume você está deixando? O que nas entrelinhas seu cliente perceberia? Comecem por aí. Música 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 Obrigado.